Mas a escola é savana por isso mesmo. Por que a escola é savana? Porque é um lugar que é difícil sobreviver. Igual a savana, você sabe, quando vai fazer viagem pra savana, por que é tão arriscada a savana? Porque os animais estão soltos. Igual na escola. Os animais são imprevisíveis. Igual na escola. Gente, é perigoso. Tanto é que você passa perto de uma escola pra você ver. Você sempre vê perto de uma escola uma placa. Cuidado, escola. Não entre. Entendeu? Então, você tem que ter cuidado, porque as espécies estão todas soltas. E é tudo espécie diferente. Tem umas espécies que é mais agitada. Tem umas espécies que parecem uns bichos preguiços, não fazem nada. E você tem que lidar com essas espécies soltas. E em savana é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo, pra você entender, fazer uma analogia aqui. Imagina a seguinte situação. Você vai viajar pra savana, pra África, lá. Você, suas amigas, é uma excursão escolar. Você, sua equipe de escola e as crianças. Imagina a tensão que é. As crianças lá na savana, solta. Imagina o perigo. Os bichos. Os gorilas protegendo os filhinhos. O Enzo ouvindo ele... As crianças tudo doidas. Você querendo orientar as crianças, as crianças já saem pra cada lado. Daqui a pouco você vê aquele... Os leão, a criança indo perto. Dependendo da criança, você nem chama de volta. Passa a mão, passa a mão. Entendeu? Agora, imagina se tá o C com as suas amigas lá da escola, a sua equipe aí, um desses animais imprevisíveis e resolvem ir pra cima do C. Imagina a correria que é. Imagina. Asas estagiárias, auxiliares, mas novinha, consegue correr. Asa adaptada, até entender o que tá acontecendo. É capaz de puxar a pistolinha de cola quente pra tentar reagir, hein? E aí, nós vamos lá. Vamos lá. E aí, nós vamos lá.